A Decasa Interiores de Casa Nova, uma loja completa. Tudo que você procura para decorar a sua casa, você encontra aqui, na Decasa Interiores. Também você vai encontrar toda a coleção 2018. São mais de 50 fabricantes, com preços ainda melhores. Estofado sob medida, homes, sala de jantar e muito mais. Sua casa vai ficar linda com os projetos da Decasa Interiores. E neste mês de reinauguração, você vai ter descontos espetaculares. Então, venha conhecer a nova Decasa Interiores. Nossa Decoradora está pronta para te atender. Anote já o endereço. Avenida Sequeira Campos, 829, aqui no centro de Jacareí. Telefone 3351 3099. Decasa Interiores. Fique à vontade. Aqui, você é de casa.